Dois dias e algumas horas Depois que você foi embora Fiquei sabendo por um amigo seu Que você já me esqueceu Como pode uma pessoa esquecer assim? Parece que estava planejando o nosso fim O nosso fim Logo eu que fiz de tudo pra te agradar Nessa altura já tem um outro em meu lugar Deve estar mostrando a ele a música que eu fiz Naquela época que a gente era feliz Logo eu que fiz de tudo pra te agradar Nessa altura já tem um outro em meu lugar Deve estar mostrando a ele a música que eu fiz Naquela época que a gente era feliz São quatro minutos e sete segundos De puro amor Eu sei que você está cantando pra ele Nossa trilha de amor Eu que pensei em imortalizar O meu carinho por você Vi que não adiantou Hoje a nossa canção Embala o seu novo amor Logo eu que fiz de tudo pra te agradar Nessa altura já tem um outro em meu lugar Deve estar mostrando a ele a música que eu fiz Naquela época que a gente era feliz Logo eu que fiz de tudo pra te agradar Nessa altura já tem um outro em meu lugar Nessa altura já tem um outro em meu lugar Deve estar mostrando a ele a música que eu fiz Naquela época que a gente era feliz 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 São quatro minutos e sete segundos De puro amor Eu sei que você está cantando pra ele Nossa trilha de amor Eu que pensei em imortalizar O meu carinho por você Eu que não adiantou Hoje a nossa canção Embala o seu novo amor Amor Eu que pensei em imortalizar O meu carinho por você Daria de mim Eu vi que não adiantou Meerião por você Eu vi que não adiantou Hoje a nossa canção Embala o seu novo amor Oh 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 Vamos lá